Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. No programa de hoje vamos falar sobre a revolução que vem acontecendo na indústria de cafés solúveis, as novas formas de consumo, os processos inovadores e uma metodologia de avaliação sensorial desenvolvida especialmente para o café solúvel. A especialista convidada é a consultora para o mercado interno, Eliana Helvas. Seja bem-vinda ao nosso programa Brasil Café. Obrigada, Juliana. É um prazer poder falar dessa bebida tão brasileira para todo mundo, para que a gente possa aproveitar bastante e cada vez mais o nosso café e o nosso cafezinho. Isso mesmo, Eliana. E por que a indústria resolveu usar matérias-primas sem distinção de qualidade aí nesse setor de cafés solúveis que não é tão conhecido o processo por trás do nosso telespectador de grande parte da população brasileira? Então vamos lá. O café solúvel foi criado em 1937, 38 aproximadamente. Depois ele acabou sendo utilizado muito na Segunda Guerra Mundial, até pela questão de praticidade, se é uma bebida que as pessoas consumiam para ficar em alerta. E aqui no Brasil ele acabou entrando na década de 50 aproximadamente e acabou se fortalecendo na década de 60 com a entrada de várias empresas. Hoje o Brasil acaba tendo um posicionamento muito importante e a gente percebeu que a indústria de café solúvel daqui acabava tendo um desempenho muito pequeno no mercado interno. E não só isso. A gente observou que o mercado de café como um todo acabou se transformando. Se nós observarmos nos últimos 25 anos, aproximadamente, eu falo que o café foi uma das bebidas que mais se revolucionou hoje no mercado e no varejo. Então a quantidade de novos entrantes como cafés como cápsula, os drips, as origens, os cafés gourmets que acabaram entrando nas gôndolas, que até então não tinha, se a gente for falar no início dos anos 2000, a gente não achava cafés especiais em supermercado. Então, em virtude da própria modificação e transformação do consumidor de café nesses últimos anos, o solúvel também acabou acompanhando esse movimento. O que nós observamos hoje são matérias-primas de alta qualidade, não só isso. Hoje o Brasil tem nas gôndolas todos os processos existentes, o que é uma coisa bem interessante. Enfim, a gente coloca também dentro desse consumidor mais opções para ele tomar o seu café do dia a dia, ou com leite, ou com água, ou com bebidas vegetais. Mas, enfim, a gente percebe que é uma transformação e que ela veio para ficar, observando toda essa movimentação do mercado, não só nacional, mas o mercado mundial, mas principalmente aqui o nosso mercado interno. Eliana, e que tipo de produtos e subprodutos inovadores têm sido criados no setor de cafés solúveis para popularizar ainda mais esse produto, torná-lo mais acessível e conhecido do brasileiro? O que nós observamos, Eliana, foi, primeiro, uma entrada de cafés, por exemplo, de origens, cafés descapeinados, solúveis, orgânicos também, matérias-primas melhores, uma quantidade maior do processo que a gente chama de freeze-dried ou liofilizado, que traz uma secagem em baixas temperaturas, preservando ainda mais o sabor e o aroma do café. Nós observamos também uma mudança nas embalagens, então, se você observar, as embalagens começaram a ser muito mais atraentes, então, as pessoas acabam consumindo o produto e acabam se envolvendo com isso. Você começou, a gente começou a notar também uma necessidade em virtude dessa valorização do produto, também em locais que antigamente não tinham. Então, por exemplo, as próprias viagens de avião começaram a servir café solúvel e, consequentemente, cafés, não vou dizer de melhor qualidade, mas que tenham sabores mais agradáveis e mais palatáveis para a gente consumir com água, porque, normalmente, a grande maioria das pessoas tinha o hábito de consumir o café solúvel com leite. E aí, você mascara um pouco o sabor do café, mas é interessante porque alguns cafés, quando você vai consumir com leite, eles pedem uma potência maior no paladar. Então, se você tomar um café muito delicado com leite, ele vai morrer na bebida. Se você toma um café mais potente, ele vai ficar mais equilibrado, mais gostoso. Então, é interessante a gente observar toda essa variedade de produtos que está sendo hoje oferecido para o consumidor. E aí, a gente também percebe um aumento de sortimento nas gôndolas. Então, você precisa expor mais e, consequentemente, as pessoas ficam mais curiosas, acabam lendo as embalagens e acabam se envolvendo um pouco mais com o produto. Eliana, e a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel está trabalhando num protocolo de degustação de cafés para padronizar na indústria a forma de avaliar o produto. Quais vão ser as vantagens dessa iniciativa? Então, Juliana, o objetivo, quando a gente começou a mergulhar um pouco mais dentro do universo de café solúvel, nós percebemos que ele não é igual ao torrado no hígado, ele é diferente. E aí, por ser diferente, quais seriam os atributos e quais seriam as classificações que esses cafés poderiam ter? Então, a associação acabou convidando todos os participantes de todas as indústrias de café, não só de café solúvel, mas de café como um todo, para que a gente pudesse montar esse protocolo, para que a gente pudesse entender melhor esses produtos. Então, por exemplo, quais são as categorias, como é que a gente deve preparar esse café, qual a quantidade correta de pó que eu tenho que utilizar, qual a temperatura correta da água, quantas xícaras eu devo fazer para a gente ter uma avaliação desse produto, enfim, e isso daí, o que que acontecia? Cada indústria tinha o seu protocolo individual e aí, quando você precisa falar de uma comunicação maior, onde você precisa envolver todo mundo da cadeia, então, os baristas para que falem com os consumidores, ou entre indústrias, entre si, você precisa ter uma patronização mesmo, de vocabulário, e aí, a gente acabou decidindo e acabou criando esse protocolo, justamente para a gente poder ter essa maior padronização e essa maior uniformidade dentro do universo de café solúvel. E de que forma esse protocolo vai ajudar a melhorar e valorizar a qualidade sensorial do café solúvel? Ele acaba tendo uma certa homogeneidade nas informações, e isso é importante. Então, todo mundo acaba provando a mesma amostra e acaba tendo as mesmas percepções e usando, eu vou dizer, o mesmo vocabulário, mas todo mundo está falando a mesma linguagem. E isso é muito importante, essa questão de comunicação, não só dentro do setor, mas a gente pode utilizar essa comunicação também com o consumidor de uma maneira mais educativa. E isso faz com que as pessoas entendam e compreendam melhor esse produto e, consequentemente, acabem avaliando e acabem provando esse produto. Então, a questão da comunicação é fundamental dentro do nosso trabalho. E também comunicar e fazer estratégias de marketing para divulgar tudo isso que vocês estão fazendo e eu, inclusive, observei aí no seu cenário, tem umas peças muito bonitas de divulgação do café solúvel, tem um painel, tem também ao fundo uma máquina de café, você tem aí algumas peças para mostrar para o nosso telespectador e, inclusive, falar da importância de divulgar essa marca, esse serviço para massificar ainda mais a informação. Então, a associação acabou criando esse branding, que é Crie Curta Café Solúvel. O objetivo é você criar receitas diferentes, porque a gente vai vendo que o café você pode tomar com leite, com bebidas vegetais, quente, frio, fazer o café cremoso, que é uma receita que bombou agora nesse período que a gente está vivendo. Então, você pode fazer esse café cremoso e consumi-lo como se fosse um caputino gostoso desses que a gente toma em cafeteria. E, enfim, essa peça foi criada justamente para você utilizar, criar e curtir esses seus momentos de café, até porque, hoje em dia, a gente precisa de muita praticidade. E, assim, a gente acaba dando aulas também gratuitas pela internet, dando receitas e dicas para que as pessoas possam utilizar o seu café solúvel até o final. Então, o objetivo dessa marca é que as pessoas interajam e possam criar e curtir cada vez mais os seus cafés em casa. Ótima estratégia, gente. Inclusive, ao final da entrevista, pode deixar as informações para quem tiver interesse em participar dessas aulas. A gente fala no finalzinho. E agora, eu queria saber sobre mercados internacionais. Que países mais exigentes podem ser conquistados com esses novos processos utilizados agora em relação ao café solúvel? Bom, eu acho que, nesse sentido, a gente tem percebido um aumento de consumo. As pessoas têm ficado mais em casa e o café solúvel acaba sendo uma opção interessante, não só no Brasil, mas mundialmente. E, consequentemente, à medida que elas vão escolhendo e criando essas informações, elas acabam interagindo ainda mais. Eu estou falando da marca, quando você fala de questão internacional, a gente tem o CRI curta, mas a gente também tem o Explore Enjoy. que é para fora do Brasil. E foi interessante também, Juliana, que nessa pandemia, a gente teve o Dalgona Coffee Challenge, que foi uma bebida criada na Coreia do Sul, justamente para que as pessoas fizessem o seu café cremoso, como é conhecido aqui no Brasil, e acabam divulgando mundialmente. Então, é interessante, porque como é uma bebida que cruza as fronteiras, a gente percebeu que tanto o mercado asiático, que é um dos maiores consumidores de café que tem, acabaram utilizando também de uma maneira criativa, de uma maneira onde as pessoas acabavam interagindo pela internet, e, consequentemente, acabou se fazendo uma rede, justamente uma rede única, falando dessa questão do café solúvel. Então, é aí o café acabando, derrubando as fronteiras e unificando todo mundo numa mesma linguagem, e cada um buscando o seu sabor do jeito que mais gosta. Então, você tem aí várias formas de processos diferentes, que são os processos de secagem, tanto por evaporação, quanto por sublimação, e aí a gente observa o mercado conhecendo um pouco mais e se interagindo através da internet e ligando todo mundo numa única conexão. E foi necessário fazer adaptações, Eliana, para que a indústria de café solúvel pudesse absorver os cafés com nilon, robusta, bons, especiais? Fala um pouco sobre isso. O que a gente observa, Juliana, é que dentro da indústria de café solúvel, você pode trabalhar com todas as espécies e todas as variedades. Vai depender do sabor final que as pessoas querem. Então, você pode trabalhar tanto com robustas, quanto com os anilons, e também os arábicas, ou mesmo blends. Eu acho que a gente hoje, dentro do mercado de café, acaba falando muito de origens ou de espécies, e a gente esquece que a combinação delas acaba sendo, às vezes, o mais indicado. Então, você tem blends muito interessantes. E dentro desse universo de café solúvel, vai depender muito do sabor e como você vai consumir. Assim como o café torrado e moído também. Tem café que você vai preparar, tem que ser tomado com água. Tem café que está muito forte, você acaba tomando com leite. O que a gente observa é que, quando as pessoas começam a consumir café solúvel, elas tendem a consumir com leite, porque ele fica mais cremoso. Então, a gente observa que as pessoas acabam utilizando a água que existe dentro do leite para ela dissolver aquele café, e, consequentemente, ela acaba aumentando o consumo. À medida que você tem novos sabores, novos aromas, como alguns panilons também, se você faz um processo bem mais delicado, mais suave, você vai ter uma xícara super agradável, que você pode consumir com água e é um café delicioso. Então, hoje, a indústria de solúvel acaba utilizando todas as matérias-primas. Vai depender do resultado final, o que cada um quer. E o que é interessante, o que eu vejo, é que não dá para a gente julgar, porque, às vezes, a gente acha que o nosso paladar está correto, mas o paladar do outro tem uma história. Então, às vezes, você fala, ah, eu gosto de cafés mais suaves, ok? Você pode tomar esses cafés suaves com água e, às vezes, você vai fazer uma receita e você tem que usar cafés mais potentes. Então, o que eu acho hoje interessante é você, obviamente, experimentar vários sabores diferentes de cafés e, consequentemente, utilizá-lo dentro do seu paladar. E esse é um desafio, porque se ele é robusto ou se ele é um panilon, obviamente, ele vai ter uma intensidade um pouco maior, mas que, muitas vezes, é desejável. Em compensação, você tem alguns arábicas que têm mais suavidade, mas não necessariamente só porque a arábica tem alta qualidade, você tem que juntar isso. Você hoje tem panilons e canéforas de altíssima qualidade também. Então, é um conjunto de informações que vão chegar no resultado final. E o que é interessante é que a gente vê que você tem cafés que você pode trabalhar de uma maneira que ele vai te surpreendendo no final. Então, no sentido de você ter maior ou menor intensidade de determinados sabores e, consequentemente, a utilização dele. Isso é muito importante. É você experimentar e conhecer cada vez mais o que está sendo vendido. E você acha que essas inovações vão ampliar o leque de produtos no mercado e movimentar ainda mais a cadeia de produção? Bom, isso eu não tenho dúvida, Juliana. O que a gente tem observado, primeiro, são novos entrantes, então você pega pessoas jovens. Quando você entra com o café solúvel dentro de cápsulas ou caputinos ou cafés em pós ou os termogênicos, ele acaba sendo um dos ingredientes e, consequentemente, as pessoas acabam experimentando. E é interessante porque elas vão... Muitas vezes, a gente tem um negócio muito chato porque as pessoas têm preconceito. Então, você fala assim, ah, aqui tem café. A pessoa fala, ah, então não deve ser bom. Só que ela não experimentou. Quando ela experimenta, ela começa a gostar e acaba consumindo mais. E esse é o desafio, né? É você quebrar essa barreira do preconceito para que as pessoas experimentem. O que a gente observa hoje dentro do café solúvel, primeiro, é experimentar novos cafés, porque hoje já tem gôndolas de supermercado, então fica fácil, de fácil acesso, né? É importante as pessoas saberem preparar esse café corretamente, então ter uma dosagem que ela considera padrão para ela e, consequentemente, vai utilizar essa dosagem adequadamente. Ela pode ter métodos de preparo distintos, tem alguns canais no YouTube, inclusive, tem um canal Descubra Café Solúvel que a gente dá dicas de como preparar o café adequadamente, que fica super saboroso. E a gente observa também alguns ingredientes como barrinhas de cereais ou essas questões de quando você vai fazer treino de academia, que você acaba consumindo também alguns cafés que precisam de um pouco mais de cafeína e o café solúvel acaba entrando dentro desse cenário e, consequentemente, as pessoas acabam experimentando e alterando o seu paladar, adaptando o seu paladar e acabam virando clientes e curtindo esse café que é bem bacana. Então, a gente vê novos entrantes, a gente vê novas formas de consumo, a gente vê novos momentos diferentes de consumo também. Então, a partir do momento onde você usa não só os produtos prontos, mas você prepara um brinco ou você prepara alguma receita, umas receitinhas legais, salgadas, com café, que na hora que você coloca o café, a pessoa não descobre que tem café na receita, mas acaba mudando e dando um toque todo personalizado. e isso é muito bacana, é muito útil. Então, a gente vê aí novos entrantes, novos produtos no mercado em crescimento. Além, obviamente, das bebidas geladas, que a gente chama de cornbril, por exemplo, que você pode utilizar o café solúvel tranquilamente. Então, muitas vezes, eu acabei fazendo, na época que dava para fazer eventos, eu utilizava, eu dissolvia o café solúvel na própria água fria e utilizava para fazer drinks já gelados. Então, às vezes, você acaba utilizando de uma maneira diferente em eventos, por exemplo, não dá tempo de você fazer cada café, você já fazia uma quantidade, um volume maior e acabava mostrando para as pessoas que o café é uma alternativa gostosa, saudável, porque ele faz bem à saúde, recomendado em torno de três a quatro xícaras de café por dia e a gente percebe que você fica mais alerta, mais feliz. então, tem uma série de benefícios aí do consumo moderado de café também. Eliana, agora eu gostaria que você contasse para o nosso público como o Brasil conseguiu o protagonismo mundial nesse movimento do café solúvel, inclusive, comparado a outros países também que têm essa indústria forte, mas o Brasil ficou em primeiro lugar. O Brasil tem a vantagem de ser o maior produtor de café do mundo e, consequentemente, você tem acesso à matéria-prima de todos os tipos e todos os sabores e isso, de certo modo, acaba trazendo um protagonismo para o Brasil nesse sentido. E acredito que a gente percebe cada vez mais não só novos entrantes, mas o próprio crescimento das indústrias nacionais como um futuro promissor para a categoria, sabe? E eu acho isso muito bacana, a gente vê um cenário extremamente otimista e cada vez mais a gente percebe que as pessoas, no caso do café solúvel, efetivamente, não conheciam os produtos e à medida que elas passam a conhecer, passam a experimentar, passam a degustar, elas acabam incorporando esse produto no seu dia a dia em momentos diferentes de consumo. Então, a gente vê aí um cenário, eu particularmente vejo um cenário extremamente otimista e acho que cada vez mais a gente tem um protagonismo do Brasil nesse sentido. E a partir de agora, quais são os planos do setor para entrar com café solúvel em mercados que não são consumidores tradicionais, expandir as fronteiras e conquistar novos nichos, novos consumidores? Então, quem acaba até falando de mercado internacional é o Agnaldo Lima que é o diretor executivo da associação. Eu acabo falando muito mais de mercado interno porque, afinal de contas, é o que eu acabo dominando e que eu tenho feito. Mas, eu acredito que algumas atividades do que nós temos apresentado dentro do mercado interno, como as questões voltadas à educação do consumidor, aos vídeos, ao material de barista, acaba sendo colocado em várias línguas e, consequentemente, acaba sendo utilizado fora do Brasil de tal forma que as empresas acabam utilizando esse material como apoio e, consequentemente, acabam fazendo a sua divulgação do consumo do nosso produto lá fora. Internamente, Eliana, quais são os planos para expandir o consumo interno aqui no Brasil do café solúvel? Vocês têm metas para os próximos anos? Vocês têm um plano para tornar esse café tão popular quanto o café tradicional? Bom, a gente está fazendo um trabalho de divulgação em mídias sociais. A gente tinha, obviamente, um projeto, eu diria, não vou dizer ambicioso, mas um projeto bem dinâmico que era para ser implementado em 2015 mas, infelizmente, em virtude dessa pandemia, a gente não conseguiu encontrar as pessoas, porque café tem uma socialização gigantesca. A gente brinca que é o momento que você faz amigos a hora que você toma um café. E aí, consequentemente, a gente teve que suspender e se voltar para as redes sociais e trabalhar justamente dentro das redes sociais. Então, a gente tem aí um planejamento dos vídeos com o café solúvel onde a gente ensina as pessoas vários vídeos onde a gente fala desde receita até como preparar o consumo com leite, a questão da metodologia e do protocolo. Enfim, nós vamos ter aí dez vídeos sobre café solúvel justamente falando de toda essa interação e essas novidades e como utilizar os produtos, dica de armazenamento e tudo mais. Além disso, a gente tem o manual de barista, o manual de café solúvel para os baristas que também já está em duas línguas e o objetivo é que esses profissionais façam o download e tenham o conhecimento sobre esse produto. Então, desde uma parte da história do café solúvel até a questão voltada aos processos, a metodologia, quais são algumas receitas, modos de preparar e utilizar esse café, enfim, então a gente começa a fornecer um material completo para que essas pessoas tenham acesso via internet. e a gente acredita que à medida que a gente vai conseguindo flexibilizar, a gente vai conseguindo trazer de volta esse contato humano porque é muito rico para a gente poder tomar um café juntos e consequentemente falar e explicar um pouco mais desse produto para os influenciadores e para quem é formador de opinião, enfim, porque à medida que você conhece e você experimenta esses produtos, você acaba se apaixonando, ele não vai substituir o torrado imuído, ele não vai substituir a cápsula, ele vai ser uma alternativa para você utilizar, então em viagens, por exemplo, você leva o seu café predileto ou você vai pescar ou vai fazer um tracking, você leva o seu sachezinho e aí você não precisa carregar tanta coisa, então é você ter a sua dose de prazer na sua mão, de uma maneira bem prática que é esse o objetivo e aí a gente acaba nesse momento infelizmente tendo, infelizmente não, usando as redes sociais, mas infelizmente a gente não consegue tomar um café juntos porque é muito rica essa informação, essa troca entre não só os profissionais, mas entre as pessoas que vão para conhecer as indústrias e conhecer como é que funciona esse produto, eu falo que é apaixonante, a gente usa a lenda do patinho feio porque ele é um cisne, a gente tem um produto sensacional de uma qualidade fora da realidade, as empresas são todas com várias certificações, todas as certificações mundiais, é um negócio realmente espetacular e é trazer isso de tal maneira que a gente tem orgulho do que a gente está fazendo e do produto que a gente tem, então acho que esse é um caminho sem volta, falo que à medida que você conhece esse produto, você não volta, você acrescenta ele dentro do teu portfólio, dentro do teu dia a dia, dentro das tuas receitas, então ele é um complemento da sua cafeína diária, eu diria. Muito obrigada, Eliana Helvers, pela entrevista, Eliana que é consultora para o mercado interno, aproveita aí na sua despedida, deixa as informações para quem quiser conhecer um pouco mais, também ter acesso a esses vídeos gratuitos que você mencionou? Então vamos lá, a gente tem a rede social Descubra Café Solúvel no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, tem os vídeos também no YouTube Descubra Café Solúvel, tem também os vídeos no Café com Eliana Helvers, que é um canal no YouTube sobre vídeos sobre café de uma maneira geral e gostaria de convidar as pessoas a participarem das aulas gratuitas que a gente faz em parceria com o Museu do Café de Santos e deixar o meu contato, então se alguém quiser entrar em contato, o meu e-mail é eliana.helvas.com.br e quem quiser fazer o download do manual de barista, ele está no site da Abix, que basta fazer o download, ah, e tem também um e-book, tinha esquecido, tem um e-book sobre receitas com café, receitas práticas, doces, salgadas e de drinks para que as pessoas possam usufruir da melhor maneira o seu café solida. O Brasil...